Uma professora foi baleada em frente a uma escola municipal hoje em Perdigão. O crime ainda é um mistério. Nós fomos até lá para tentar desvendar um pouco desse mistério, mas está complicado. Confere. A professora de 37 anos foi baleada ao parar o carro na porta desta casa que fica ao lado da escola no bairro Bela Vista em Perdigão. De acordo com a polícia militar, ela foi atingida com um tiro na barriga quando chegava para trabalhar. De imediato a minha guarnição deslocou até o local, onde a gente verificou que realmente uma professora teria sido alvejada por um disparo de arma de fogo e que ela acabara de ser socorrida até o pronto atendimento municipal. Este aposentado mora ao lado da escola e ouviu o barulho do disparo. Eu vim depressa, abri a janela. Quando eu cheguei, abri a janela, eu ia gritando. Gente, me acorde, gente, me acorde. No momento do crime, havia muitas crianças e pais de alunos aqui na porta da escola. No turno da manhã, são 375 alunos do segundo ao quinto ano. Testemunhas contaram que logo após o disparo, os criminosos fugiram naquela direção em alta velocidade. As testemunhas nos repassaram que eram dois indivíduos em uma motocicleta prata, uma CG prata, e que o garupeiro que efetuou o disparo. Ele era um indivíduo branco, da cara arredondada. Segundo a polícia, a professora foi socorrida por pessoas que estavam na porta da escola e levada para o pronto atendimento de Perdigão. Depois, foi transferida para um hospital particular de Divinópolis e não corre risco de vida. Segundo a PM, nenhuma hipótese para o crime é descartada. A polícia militar acreditou primeiramente que tratava-se de uma tentativa de homicídio. Inclusive, essa é a linha principal que a gente seguiu. Mas a gente não descarta nenhuma outra possibilidade de um assalto, mal sucedido. A polícia informou que a professora já tinha registrado um boletim de ocorrência por causa de ameaças feitas por um aluno em Nova Serrana, cidade a 15 quilômetros de Perdigão. Ela citou esse fato e uma das linhas de investigação é essa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.